vídeo, deixa eu começar a vídeo, bora galera, peraí, epa, peraí, peraí mano, sabe porquê, depois mandei você parar, quadrado, ah velho, o, aquele, o Titi já pegou a bola, do baixo e costa, gente, eu tô falando pra ele, mas esse daqui não sabe quem é, que é a vossa aqui, Messi, gente, você tá vendo que eu consigo ver o nome de todos os jogadores dele, bora Matheus, bora, o seu pai tá torcendo pra você, quer dizer, seu badão, eu tô falando, pai Matheus, eu ganho de mim não, uma bilhete de balão, ai velho, toquei errado, tá, você tá dando esse toque errado, eu primeiro tô contra-ataque meu, começa aí, primeiro contra-ataque dos dois, ó, agora o segundo de Matheus, é bom, ó Senhor Jesus, tão bom é te invocar, ó Senhor Jesus, tão bom é te invocar, ó Senhor Jesus, alô, 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 gente, gente, ó, cês tão vendo o que eu tô deixando, ó, deixa eu ver, pausa aí, tira esse vídeo, puxa, não, não, ai, eu também vou trocar de, ó, gente, cês tão vendo o que é esse cara, e esse que tão me dando problema, bora aí, ó, gente, quem comenta aqui tem que botar esse goleiro, goleiro não, esqueci, esse cara, esse, 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 ó, a gente, as pessoas comentaram que eu tenho que tirar esse do lugar desse, obrigado galera, vamos ver se o time tá bom, né, galera, tá rolando muito comentário, Matheus, você tá rolando muito comentário? Mentira, que eu não tirou o verso, né? Ah, já vou ganhar, velho, Dê nem graça. Vai dar sem fio, não. Vai dar sem coisa. Sei o cara que tem desse. Olha, a Coutinho pegou. Obrigado. Tem nada agora, não. Arremesso de lateral. Faz uma nobreta, faz uma nobreta. Vai, quadrado. Fica... Ei, para de matar o quadrado aí, pô. Ah, gente. Obrigado, meu que tite. Olha onde eu vou mandar, já. Que hora, galera. Cristiano Ronaldo. Não tem pra ninguém. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Isso não tem pra ninguém, galera. Olha, olha. O bicho joga demais, olha. Olha o replay, olha ali. Dado. Bom, darinho. Suárez como capitão. É Suárez que tá como capitão, hein? Rambi de Salah. Segura o Salah, bruto. Segura o Salah. Se tivesse aqui, você ia ver a falta. Vai, vai. Suárez, vai, Suárez. Você vai perder, já. Perdeu. Vai, Peri. Boa, Peri. Agora, peraí, manda. Manda lá pros caras que tão livres. Ai, velho. Ia rolar mais um bom. Um a um, Matheus. Um a um. É tudo ou nada? É tudo ou nada? Sai com tocando, sai com tocando, vá. Ah, velho, não. Deixa o Coutinho pegar, velho, não. Boa. Não deixa o Suárez livre, não, viu, gente? Galera, peguei o cara. Gente, agora eu vou ter que calar um pouquinho a boca dele. Vamos lá, peraí, já, velho. Segura, meu irmão. Vai. Segura o Cristiano. Segura o Cristiano. Segura, meu irmão. Segura. Segura o Cristiano, Ronaldo. Gente, sou melhor que ele, gente. Oxi. Eu ganhei de você duas partidas que você desistiu. Eu também ganhei de você também. Ah, não. Ah, não, 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 não. Deixa ele, deixa ele livre, não. Boa. Esse cara que eu não sei o nome. Piquet, vai pegar a bola? Piquet, eu sou... Ei, velho, tá na cara que esse daqui, sabe quem é, né? Você sabe quem é esse cara, né? Não, não. Deixa o Luí livre, não. Dois a dois, não. Eu vou deixar esse jogo e empatada, deixa eu ver quem tem mais espaço de bola. Eu vou ver quem tem mais espaço de bola. É porque eu deixei nem mais livre, velho. Eu fui marcar a coisa. Olha, meu parceiro. Não, não. Eu tenho que ver se passa, velho. Bora, mas que longo. Gente. Pra você, gente, ó. Olha o parceria de letra. Tome. Nina, peguei de letra. Ei. Não sei aí. Vinícius, velho. Gente. Ó. Agora uma coisa aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não, gente. Gente, eu vou ver aqui o que tem de errado aqui, não sei lá. Não morau. Não morau o que, velho. Eu não vi nada. Não me preocupa de nada. Bora de novo. Gente, tá dois a dois, eu não vou... Não valeu nada, não, não. Tá dois a dois. Então guarda um pra ter que fazer dois gols. Então eu vou fazer uma... Quem foi e fez o gol primeiro? Eu. Você vai fazer o gol primeiro e me deu. Não pode ter que me deixar. Eu tô jogando com... A vida da casa. Segundo, terceiro. Gente, quando a gente tiver com dois gols, a gente volta, viu? Galera, voltei aqui. Voltei. Então, vamos lá dois. É, então a gente voltou. Se a gente se tivesse enrolado os três, me corri de nóis, viu? Na primeira vez. Viu? E a gente para de jogar. Se a gente fez coisa errada aqui. Ah, não, gente. Olha. Eu meti dali. Gente, olha. Eu vou lhe contar um negócio pra vocês. Ele tá com o DG, ó. E ver o... Bola... Bola branca. Então tem certos aí, ó. Dos centos. Ah, velho. Vai ter raio. É, vai lá. A bola é minha, né? Não, isso é minha. É, minha, minha. É. Avança por aí, velho. Eita, caraca. Não, velho. Eu toquei pra ter o Santos, não. Vítero, é que ele fez esse passo. Pega, meu irmão. 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 Pim. Tu. Eita, caraca. Que tique aí. Ele pegou, né? Ah, não. Você viu o que pegou, né? A bola. Ah, tá com o goleiro. Goleiro. Não, goleiro. Você fez a bola errada. Ah, não, velho. Já cegou nessa hora, velho. Ih, a bola. Ah, não. Ah, não. Messi, não. Não, não. Messi é bola preta. Ei, gente. Não, gente. Não. Não. Ah, não, velho. Ah, não. Ele bate. Agora você vai pegar meu gol. Você vai pegar meu gol. Gente, ainda tem 10... Aí, ainda tem 2 jogos pra frente. Opa. E aí? Quem tomou a canetinha? Opa. Ah, não, velho. Não, velho. Já cegou, velho. Gente, não. Gente, vocês viram que já cegou, velho. Gente, eu acho que eu vou pausar, velho. Até eu fazer outro gol. Vai, bola recuada, não, velho. Boa. Boa, quadrado. Ah, mano. Se colar... Se Matheus não soubesse, quem é esse, velho? Eu juro que eu ia... Eu juro que eu ia dar em casa na cabeça. Quadrado, todo mundo adivinha quem é o quadrado. Quem é esse, Matheus? Passinho, velho, essa vez. Opa, nem vi lá onde o passe foi, velho. E aí, Matheus, eu vou comprar p*** depois. Ah, não. E aí, Coutinho. E aí, Rakitic. Falou de balumilha. Ah, não. Ah, velho. E vocês não pegaram, foi? Boa. Você é zaga. Você é zaga. Se não pegar, é burro. Quem é esse, Matheus, que pegou a bola? Ah, pensei que você não ia saber. Não, gol. 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 Não. Já deu, goleiro. Não, velho. Não. Não. Não, não, não. Piado. Piado. Outro. Ô, gente. Ó, gente. Se liga, gente. Sabe por que ele ganhou? Ó, chiva lá, gente. Sabe por que ele ganhou? Por que eu vacilei demais com a minha zaga? Por que eu vacilei? Fale, não vacilei não, minha zaga. Se tivesse empate, eu ia ganhar. Cria agora só na você. Então você... Pô, você tá ganhando porque você tá criando. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Vamos gravar outro agora, mesmo. E vou...